Os profissionais de saúde do Consurge em Coronel Fabriciano passam por uma série de reciclagem de conhecimentos. A equipe vai integrar as unidades do órgão na região do Vale do Aço. O treinamento é dividido em aulas teóricas e práticas e conta com a participação de profissionais de saúde do Vale do Aço. A capacitação é coordenada pelo NEP, o Núcleo de Educação Permanente do Consurge, o consórcio intermunicipal da rede de urgência e emergência do leste de Minas. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores socorristas. Eles se preparam para fazer parte do SAMU regional em bases descentralizadas do serviço no Vale do Aço. A gente já tem base em Coronel Fabriciano, base em Timóteo, base em Santana do Paraíso, Belo Oriente e com essa expansão irão acrescentar mais equipes, principalmente equipes de suporte avançado. Então por isso está tendo esse treinamento. E além disso também em Patinga, também agora fazendo parte do SAMU regional, fazendo parte do Consurge. A gente está em período de transição, lá já funciona o SAMU, mas é o SAMU municipal e começará a ser operado o SAMU regional. Então a gente está treinando todas as equipes para que possam estar assumindo essas bases. E depois de passar pelas aulas teóricas, é hora de colocar em prática o que se aprendeu. Os profissionais de saúde participaram de várias oficinas, entre elas imobilização de membros inferiores e superiores, prevenção a engasgo e reanimação pulmonar, retirada de cadeirinha infantil, além de retirada de vítimas em acidentes de trânsito. Olha só, nessa oficina prática, os participantes estão aprendendo como retirar as vítimas do acidente e como fazer o resgate de forma correta. Participar dessa oficina prática foi um grande desafio para essa técnica de enfermagem. Tenso sim, sempre é, né? Mas é interessante e necessário também, né? O que você aprendeu, né? O que foi de novidade para você naquele momento? As formas com as quais eles usam para retirar o paciente do carro, né? Ajuda bastante no momento ali que você está na adrenalina ali. É sempre um aprendizado, né? A gente, quando sempre faz esses treinamentos, é sempre agregando a mais o conhecimento que a gente tem. Meus colegas passaram segurança para a vítima, a ser socorrida e tiveram sucesso na retirada aí do veículo. No dia a dia você já passou por esse momento de resgate, de vítimas em acidente? Não. Essa oficina está sendo válida, então? Sim, muito. De muito conhecimento.